Vem com fé no batuque do afoxé Pela rua batendo pé A cidade inteira Vem com fé os herdeiros do Daoné Toda gente que foi e é da nobreza primeira Vem lavar a calçada onde o desavô Foi vendido e hoje um camelo Vende CD pirata e tal Vem lavar o passeio onde o pai sangrou E hoje o filho que é doador Dá o sangue pro hospital Vem com fé feito fundo e chaminé Negros, fusos, brancos até Carnação derradeira Vem com fé açougados pelo congué Invadindo o centro a sé Sem chibata ou coleira Vem louvar o silêncio de quem chorou Vem subir sem elevador Vem bater no portão do céu Incensa as escadas que o tempo fez Vem a luz pra pirar de vez Com a ciência que a vida é Veia Vem de longe, ainda sangra, ainda escorre Vem com fé Vem com fé no batuque do afoxé Pela rua batendo pé É a cidade inteira Vem com fé nos herdeiros do Daomé Toda gente que foi É da nobreza primeira Vem lavar a calçada onde o desavô Foi vendido e hoje um camelo Vende CD pirata e tal Vem lavar o passeio onde o pai sangrou E hoje o filho que é doador Dá o sangue pro hospital Vem com fé feito fumo de chaminé Negros, rusos, brancos até Carnação derradeira Vem com fé açougados pelo congué Invadindo o centro a sé Sem chivar topuleira Vem louvar o silêncio de quem chorou Vem subir sem elevador Vem bater no portão do céu Incensa as escadas que o tempo fez Vem a luz pra pirar de vez Com a ciência que a vida é Vem com fé Veia! Vem de longe! Vem da sangra! Vem descorre! Vem com fé! Vem de longe! Vem da sangra! Vem descorre! Vem com fé! Vem de longe! Vem da sangra! Vem descorre! Vem com fé! Vem com fé! Vem descorre! Vem com fé! Vem coi Obrigado.